Fala família, tudo bom? Estou aqui na minha família Dan, Rafa, nova aquisição, Eric, mecânico novo daqui E aí velho, me conte aí Só alegria aqui na família RL, tudo de bom Já está um mês aqui né? Já, já um mês Galera, esse cara aqui é um novo mecânico, joga muito duro Eric Trabalha certo, está mexendo agora, ajudando o Juninho E eu estou mais feliz ainda porque você é super desenrolado, cara Você é um cara bem experiente Bem vindo viu Eric, bem vindo cara Dan, te amo viu velho Rafa, amo você velho E aí deixei a CBzona porque estava esperando chegar o amortecedor novo O Eric trocou hoje mesmo A moto já estava aqui há um tempinho né? Porque foi feito... Me conte aqui Eric, foi feito carburação, equalização Carburação, equalização Você também ajustou aqui né? Que estava dando curto Estava fechando curto aqui no guidão Estava queimando o fusível dela É, trocou o fusível Ainda tem alguns aqui né? Tem um saquinho né? Tem uns três eu acho Certo Aí tem... Trocou filtro de ar, filtro de óleo, óleo Filtro de ar estava zerado né? Zero, zero ainda Não roda né? É É calção mesmo E os dois amortecedores traseiros Show É porque está fria galera Freio também Ah, fez limpeza no sistema de freio Aqui também a rabeta estava solta Eles apertaram Tá zero, só tem que dar uma lavadinha Que ela está meio suja Mas ficou aqui bem guardada Ficou em casa É isso aí Eric Obrigado viu querido A sitcom fica aqui Que eu vou pegar na segunda Hoje é sábado Levo essa Deixo a sitcom aqui Vou trazer a MT-07 Deixa eu só perguntar pra Dan aqui Dan é o seguinte MT-07 Finalmente né? Pessoal que acha que era marmelada Segunda-feira ou terça Faz a revisão Quem é que vai levar pra Aracaju? Ele que vai levar pra Aracaju galera Pilotando Talvez vamos todos né? Eu, você e o Rafa Bora ver como é que vai ser E aí Dan é que vai pilotando Vai levar pra Viviane Vamos deixar Faz lá aquelas fotos Pra mostrar Porque assim a moto ficou parada há muito tempo Ela está massa cara Porque eu rodei né? Pra fazer a vistoria dela E aí está show cara Porque foi da revisão que vocês fizeram Como eu já estava esperando rolar rifa e tal Então eu não rodei mais com ela Eu fiquei esperando né? Deixei lá a parada mesmo Eu só ligava pra não ficar combustível muito velho e tal E aí já botei outro combustível E rodei Impressionante cara Bateria não Não, claro que não Tudo cara Tudo zerado Eu acho que vocês vão ter o trabalho só de trocar os fluidos Porque já tinha tempo né? E fazer aquelas limpezinhas Massa Vamos deixar a Viviane feliz Valeu irmão Valeu, obrigado viu? Galera Só alegria viu? Vamos embora Juninho, beijo Juninho Eu vou levar o semi nova Hã? Eu vou levar o semi nova Peguei semi nova Está com 17 Sim Bora vamos nessa Mas não é porque está com a rotação baixa não É porque está inclinada né? Eu estou achando que ela está com a rotação muito baixa Rafa Você não quer aumentar um pouquinho a rotação não? Você quer aumentar Então é dentro da parte É Pode aumentar um pouquinho? Vem cara Pode aumentar um pouquinho só É porque você gosta dela bem Bem baixa né? É eu sei Eu prefiro ela um pouquinho alta Eu sei ela sobe Eu sei disso É porque eu sei que você gosta dela bem É que você gosta dela bem baixinha mesmo cara Eu prefiro ela um pouquinho acima 1200, 1500 Pode aumentar até mais cara Está mil ou sei lá É? Tá bom Beijo Segundo eu estou aqui viu Valeu beijão Sim senhor Eita amortecedor novo galera Puts Outra coisa viu Bom Só para vocês ficarem inteirados Eu estou voltando a filmar né? Depois de meses Sem fazer motovlog né? Meu pé está Em processo ainda de Eu estou tomando antibiótico né? Ainda estou com a bactéria Alojada no pé E aí tem que tomar todos esses antibióticos Estou tomando muito antibiótico galera E aí eu decidi retomar agora Os motovlogs Eu já estava rodando aí de sitcom Porque não precisa forçar muito o peito do pé né? Para passar marcha nem nada E... Vou retomar aí os motovlogs aos pouquinhos tá? Não vou garantir Ter a mesma frequência de antes Mas vai rolar Agora vai rolar com mais frequência E dá só esse feedback aqui para vocês Da CBzona É... O amortecedor dela é original galera É um amortecedor de 35 anos Então... Já estava cansado né? Bem cansado mesmo Não rolava nem... Nem de eu ficar... Levando muito... Deixando muito rolar esse amortecedor E aí o que foi que aconteceu? Um dia eu estava rodando com ela E aí o pistonete travou Porque... Eu passei por um quebra-mola bem rápido E aí... Travou o pistonete Porque foi uma pancada forte Foi uma pancada bem forte mesmo O pistonete travou E aí ficou só um carburador funcionando E aí na hora eu já vim logo para cá para a RL Já deixei a moto aqui E aí ficou... Sei lá... Uns 20 dias aqui Até que chegasse Aí eu já aproveitei Bom... Já está aí Eu vou trocar óleo Trocar o filtro de óleo Que é o que tem que fazer tá galera? Trocou óleo Troca o filtro de óleo E filtro de ar Aí eu já comprei esse kit Como eu não estava com o kit sobrando em casa Que é sempre bom Né? Essas motos antigas É bom você já ter o kit Em casa, né? É bom ter esse kit já... Você ter esse kit de filtro de ar Filtro de óleo Óleo não, né? Filtro de ar e filtro de óleo E aí eu não tinha em casa Tinha acabado as minhas reservas Aí tive que comprar Demorou E aí comprei também um par de Amortecedores novos Pra moto ficar Show Uma das coisas que eu percebia Nessa moto É que ela estava com o fundo Muito baixo A traseira dela estava muito baixa E galera A diferença é absurda Eu achava que era uma característica Até da moto Ter esse fundo mais baixo Mas não, não A moto Ela tem uma traseira mais alta Então está bem legal Bem legal Mudou aqui até Um pouquinho a posição de pilotagem Está até mais gostosa Está mais confortável E eu achava que o fundo dela Era muito baixo Não Está bem legal E aí Esse amortecedor que eu comprei Ele tem regulagem Eu ainda não pedi pra eles Colocarem na Na regulagem máxima Dá pra deixar mais rígida Porque eu ainda não testei Esse aqui é o primeiro teste Tá Botaram o amortecedor hoje mesmo Quando eu cheguei A moto já estava toda prontinha Já tudo regulado Trocou fluido de freio E aí Agora o que eu vou fazer O up que eu vou fazer Nessa moto É o seguinte Como ela Tem discos de freio Não ventilados São aqueles discos Interiços Que é bem da época Essa moto é 1985 Então Ela não freia bem É uma moto que não freia bem mesmo Ela não tem O freio dela é borrachudo Era uma queixa que eu tinha feito Para os meninos Eu disse Poxa O freio está muito borrachudo Não estou me sentindo Muito confortável Vê se é algum pistonete Algum pistão Pistonete não Algum pistão Do freio Ela tem freio a disco Nas duas rodas Ela tem duplo na dianteira E uma traseira E aí falei com os meninos Dá uma olhadinha E vê se o sistema Está com algum Está com ar no sistema Ou está com algum Algum problema Ou o fluido O fluido não estava velho Porque Eu fiz a revisão dessa moto Há seis meses atrás Então é bem O período certo Já de troca Eu troco a cada Três mil quilômetros Ou seis meses Então já estava no período De fazer a troca do óleo Eu rodo com essa moto Duas a três vezes por semana Para ir para o trabalho A regulagem do carburador Está para economia Então Eles deixam sempre na economia Então ela fica chocha mesmo Quando você tenta acelerar um pouco mais Ela não vai Isso foi um pedido meu Eu deixei ela Eu quero ela chocha mesmo Para rodar melhor em baixa E em alta Ela não Não consumir tanto assim Baixa e média Ela fica de boa Quando você já Enrola mais o cabo Ela começa a engasgar E O up que eu quero fazer agora É comprar aerokeep Então eles vão ligar para o Chandler Meu irmão Chan Chan beijo Do canal Bora rodar E aí Se inscreva no canal Do Chandler E aí eles vão O Dan vai entrar em contato Com o Chandler Porque o Chandler tem um contato Muito bom De uma empresa Que faz aerokeep Que fez aerokeep Para a Betsy Betsy Para quem não sabe É a moto Que está sendo rifada A gente está rifando Essa moto R$20 Então acessem Ela está aqui Em cima Acessem o meu site De rifas E essa miragem Do Chandler É completa E é a única miragem Do Brasil Com a embreagem hidráulica E ele fez Todo aerokeep Dessa moto Mandou fazer os aerokeeps Então o Chandler Tem um bom contato Então eu quero ver Se o cara Já tem os aerokeeps Prontos Ou ele vai fazer Para essa CB Aqui E aí é o único app Que eu quero fazer Que é só para dar Para deixar o freio Menos borrachudo Porque melhorar O desempenho Não tem como Porque esse aqui É um freio De tecnologia De 35 anos atrás É um freio Que nem ventilado é Então eu quero Manter essa característica Eu não quero trocar De disco de freio Eu não quero Colocar um ventilado Eu quero ter Essa experiência De rodar com uma moto Dessa Como se fosse Em 1985 Mas com um pouquinho Mais de precisão No freio Esse freio Se você alicatar demais Ele trava Mas ele está Muito borrachudo Agora está melhor Porque fez Eu fiz a Fez troca O fluido está novo Está bom Mas eu acho O único app Que eu vou fazer Nessa CB zona Aqui É isso Eu ia colocar Os aerokips E aqui Para mim está bom Não precisa de nada Disso Outra coisa Que eu vou fazer É uma Lavagem estética Com a VIP Motors E aí em breve Eu vou fazer Uma matéria Com a VIP Motors Que é um É um cara Que ele trabalha Com lavagem estética E galera Que trampo De primeira Viu Então em breve Vocês vão conhecer Esse trabalho Da VIP Motors E eu estou bem Bem curioso Não conheço eles direito Eu sei do trabalho deles Já fui bem indicado Chandler Inclusive é amigo Acho que é amigo Do dono da VIP Motors E eu vi pelo Chandler Na realidade E aí Sean indicou Fez Não cara O trampo deles É muito bom É de primeira Então vamos nessa Então eu estou com a Harley Ele vai fazer A lavagem estética Da Harley E depois Primeiro eu quero fazer Da CB Zona Porque Eu não lavo essa moto Há Sei lá Sei lá cara Quatro meses Vocês sabem Que eu não sou de lavar moto Pra mim moto É você passar uma água Com sabão neutro E já foi Se você vai na praia Na frente da praia Volta pra casa Joga uma água Com sabão neutro Eu tenho VAP Eu tenho tudo isso Mas A minha filosofia é Não ficar lavando moto Toda hora E como eu faço Trajetos curtos Trabalho Casa Vou pra alguns lugares E tô longe Aqui da praia Não tô tão perto Assim da praia Então aqui não bate Tanto salitre Minhas motos Ficam cobertas E eu também Não peguei Nenhuma chuva Às vezes Quando pega a chuva Fica muito suja A corrente Aí tem que lavar Tá Bato uma água Mas esse não é o caso Tá Não é desplicência minha Não É porque Eu tenho a filosofia De não lavar moto Mesmo E aí Me julguem Então eu vou fazer Essa Essa lavagem Estética Com a CB Zona Pra vocês verem Ele vai dar Provavelmente Ele vai dar Um polimento no tanque Os cromos vão ficar mais Vivos A curva do escapamento Que tá bem Surradinha Quando eu peguei a moto Tava brilhando A curva do escapamento E agora já tá Meio com ferrugem Alguns pontinhos de ferrugem Então provavelmente Ele vai dar Um talento Na curva do escapamento E aí Vamos ver o trampo E aí Depois vamos pra Harley Vamos fazer na L3 E aí Eu quero que vocês conheçam A VIP Motors Beleza? Então galera Esse aqui é um vídeo Mais de retorno Pra dizer pra vocês Que voltamos Tá? Não com a mesma Frequência Vocês não vão ver Tantos vídeos É... Agora Nesse momento de De motovlog Né? Eu on-board Porque eu ainda Tô me recuperando Tá? Mas aos pouquinhos Aí a gente vai aumentando A quantidade de vídeos Amanhã eu vou ver Se eu dou uma volta Na Brutus Amanhã é domingo Vou ver se eu dou uma voltinha Na Brutus E... E aí vamos fazer os vídeos Aos pouquinhos, tá? Eu vou voltando devagarzinho Peço paciência de vocês Eu sei que vocês estão Com saudade de vídeos On-board Mas é só um pouquinho De tempo Até meu pé tá 100% Tá bom? E CB Zona Tá show de bola Que amortecedor show, viu? É outra vida Dá outra... Dá outro conforto A motocicleta Você botar um amortecedor zerado O outro já deu, né? E outra coisa Que eu fiquei bem impressionado É... O Eric Ele falou Ah, a moto não roda muito Tá? Porque o filtro de ar Tava impecável Tanto que eu vou guardar Mas não é por isso não O Eric É porque o Eric Provavelmente não conhece O histórico da moto, né? Ele pegou pela primeira vez A manutenção agora Eu rodo com a moto Eu rodo duas a três vezes Por semana com essa moto Mas é porque Esse trajeto aqui Que eu faço Ele é um trajeto Que a pista é limpa Não tem muito detrito Então vocês estão vendo Vocês sempre me acompanham Aqui na Avenida Paralela, né? Luiz Viana É limpo, né? Não tem sujeira Não tem muito detrito A não ser o detrito normal Então o filtro Ele tava muito limpinho E outras coisas também A moto é cuidada, né galera? A moto é usada e cuidada Então, pô Se eu uso duas vezes por semana Vocês sabem que eu tenho aí Algumas motos Mas eu consigo fazer a distribuição aí De utilização em cada uma delas Só não dá pra usar no dia a dia A brutos Porque realmente ela é brutos Não dá Engarrafamento de Harley Davidson Ninguém merece É isso galera Beijo, muito obrigado A todos pelo carinho Nesse período que eu fiquei enfermo Fiquei doente Obrigado pela Fidelidade de vocês Por vocês serem família mesmo Muitas pessoas Se preocuparam com o meu estado de saúde Nesses últimos meses Não foi fácil Como vocês viram lá No início do vídeo A MT-07 ainda não foi enviada Pra Viviane Exatamente por isso Eu fiquei doente galera Fiquei internado Foi péssimo pra mim Fiquei aí dois meses Muito mal E aí parei de rodar de moto Tive que parar de muita coisa Não consegui resolver muita coisa E por mais que alguém pense Ah, mas manda alguém fazer Você tem que entregar a moto Não, não é assim não irmão Quem faz sou eu Eu faço tudo Eu tenho despachante Mas quem resolve sou eu Eu resolvo tudo Eu não tenho funcionário Não tenho nada disso Então eu tinha que resolver tudo Eu tinha que desenrolar A documentação da MT-07 Levar pra Vistoria Fazer algumas coisas Então agora já tá tudo ok Documentação Tudo bonitinho E agora é só mandar lá pra Aracaju Pra Vivi ficar feliz Beijo família Valeu Música 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 Música